Oi, somos a Turma da Floresta. Se tiver um problema, puxa a alavanca, a fumaça sinaliza e chegaremos num piscar de óleo. Turma da Floresta ao Resgate. Salvando Júnior. Um, dois, três, estátua. Cuidado. Um, o e-mail. E dois. Dois e meio. É ele, o pequenininho. Três, estátua. Você. É. Não se movam. Não, 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 não. Sai fora, sai fora. Se mexeram, acabou. O jogo acabou. O dever chama. Turma da Floresta. Miguel, preparado? Quando Miguel estátua, Miguel não mexe. Miguel estátua. Não estamos mais brincando. Ok, Miguel, mexe. Júnior, cadê você? Esse pequenino é muito resistente. Júnior! Amarra ele, eu vou ganhar tempo. Júnior! Tudo bem, Júnior, se junte a nós quando tiver acabado. Agora, onde eu estava... Ah, isso mesmo. Turma da Floresta... Ao resgate! Vamos lá! Abra. Então, amigo, o que o traz aqui? Tigre guerreiro, nós sequestramos seu filho, Júnior. E se você quiser ver ele de novo, são e salvo. A turma da floresta tem que devolver para o meu mestre, o adorável Júnior. É sério? Levou meu filho por um animal empalhado? Não é qualquer animal empalhado. É o mais lindo e mais doce de toda a floresta. Mas ele pertence ao príncipe dos koalas e está sendo vigiado por guardas feroces. Que estão guardados por hienas feroces. Que estão sendo guardadas por elefantes. Quer dizer, elefantes feroces. Vocês são os únicos que podem roubá-lo. Diga ao seu mestre que a turma da floresta não cede à chantagem. Então devolva ao Júnior agora. Ah, continuem sonhando. Se você não trouxer chonchou para o penhasco antes do cair da noite, Júnior vai ser catapultado para o espaço sideral. Tenha uma boa missão. Vou trazer o Júnior de volta, mas não vou roubar um animal empalhado das crianças. Concordo, ele é tão malvado. Precisamos correr, Maurice. Está quase anoitecendo. E o que vamos fazer, seu Maurice? Vamos achar o Júnior agora mesmo. Pegá-los de surpresa. Patrícia, Gilbert, explorem o local. Ninguém ataca meu filho sem enfrentar a ira do grande tigre guerreiro. Aí, missão cumprida, chefe. Ah, olha só quem está aqui. O senhor chupinou. O pequeno tigre. Quer ver a minha coleção de bonecos? Hum, ah, bom, deixa eu ver. Ah, esse aqui é o Pipo. Esse aqui é o Titanê. E, chupê, ela adora ganhar beijos. Isso aqui está reservado para o Chuchu. O adorado que eu quero mais do que tudo. Está zumbando de mim, tigre? Você é como todos os outros. Só porque eu sou um bandido feroz, eu não tenho o direito de ter um coração. É isso? É melhor seu pai me trazer meu querido Chuchu antes da noite cair. Se não, vamos te mandar para o espaço e além. Vamos fazer uma pequena demonstração para ele. Vamos! Vamos lá, quatro, três, dois, um e... Joga a melancia! Ah, não! Pobre Júnior, catapultaram ela. Calminha aí, Gilbert, não é o Júnior, é uma melancia. Só estão intimidando ele. Ah, ufa! Vamos chegar mais perto. Vocês dois, vão e guardem. Se o intruso tentar se aproximar, soem o alarme. E nós imediatamente lançamos o pequeno tigre. Vai ser muito difícil alcançarmos o Júnior sem sermos descobertos. Vamos encontrar o Maurice e o Miguel. Precisamos de camuflagem, meus amigos, e nos esconder na floresta. Vamos ser a floresta! Estamos prontos. Não há tempo a perder. Tomem seus lugares. Turma da floresta, ao resgate! E depois eu disse a ele, eu não cheiro mal, é só meu cheiro normal. E você sabe o que ele disse? Olha, ali, aquela nuvem. É muito rápido. Tudo bem, se você não está interessado no que eu estou falando, eu vou continuar fazendo a minha ronda sozinho. Porque eu estou ignorado, rapaz! Toque, toque! Quem é? Maurice. Maurice quem? O grande tigre guerreiro. Que piada burra! Você tem que dizer Maurice e depois inventa uma palavra... Desculpe. Quem está aí? Esse arbusto espirrou mesmo? Ah, framboesas. Espera aí, para onde esse arbusto resfriado foi? Toque, toque! É Miguel! Guardas e trozos! Ninguém à esquerda? Ninguém à direita? Estamos quase lá. Ninguém atrás? Tenha calma, Júnior. Papai está chegando. Que guerreiro! Não deveria tentar nos enganar! Desculpe, Gilbert. Padre, você me ajuda aqui! Soque! Quando nos revelarem, nossos disfarces não funcionarão. Ninguém à esquerda? Ninguém à direita? Tem que ter um outro caminho até o Júnior sem que soe o alarme. Miguel, dump, dump, dump. Um pouco mais discreto. Miguel, dump, dump, dump. Talvez eu tenha uma ideia. Vamos precisar de alguns pincéis. O mais importante é fazer um estilo realista. Miguel, não muito bom desenho. Vai ficar ótimo. Rápido, turma da floresta. Temos pouco tempo. Eu estou achando que em apenas dez segundos o sol vai se pôr e você vai ter a chance de aprender a voar. Vamos lá. Vamos contar com o Sr. Chupinô. Tudo bem, Sr. Chupinô? Dez? Nove? O que vem antes do nove, Sr. Chupinô? Oito? Muito bem. Ninguém à esquerda? Ninguém à direita? Ninguém atrás? Ninguém no meio? Ninguém acima? Ninguém à esquerda? Eu disse, ninguém atrás? Ah, ninguém atrás. Vamos, rápido, quase lá. Coragem, filho, estamos chegando. Quatro, Sr. Chupinô, e depois três. Não me culpe, isso é culpa do seu pai. Ele só tinha que ter me trazido o chuchu. Desculpa, Sr. Chupinô. Está com ciúme, é? Mas não. Eu amo todos vocês. Ah, agora o Crapidô quer um beijo. Vem cá, dá um beijinho. Dá um beijinho. Ninguém atrás? Ai, tem sim. Você está certo, Sr. Chupinô. Vamos recomeçar. Tudo bem. Então estava no três, dois e... Toc, toc. Mas, o que é isso assim? Olá! Júnior! Ah, Júnior, que saudade. Você é mesmo um pequeno tigre guerreiro. Você ficou calmo? Estou orgulhoso de você. Você é meu queridinho, filho. Isso é tão adorável. Que bom que estamos todos juntos de novo. Hã? Mas que coisa horrorosa! Miguel disse que não é bom em desenho. Bom, temos que devolver todos os bonecos que esse bandido roubou das crianças. Você nunca será capaz de me pegar. Nunca! Isso, passou perto. Quase me acertou. Tá bom, mais uma vez. Eu peguei emprestado, Pipo. Não, vou fazer isso de novo. Eu prometo. Me dá ele! Me dá! Vai, pega! Pega, você quer? Pode pegar. Eu estou tentando. Vamos me dar! Toma isso! Só faltam 43 aldeias e muitos bonecos para devolver. Depois libertamos você. Mas como é que eu vou resolver se eu não tenho todos os meus comigo? Você é tão fofo. Eu vou te chamar de chupi número dois, tá bom? Eu acho que não está interessado, né? Direção, Una Lúcia Menezes. Tradução, Adriana Brum. Com as vozes de Marco Ribeiro, Hélio Ribeiro, Daniel Miller e Aline Guese. Oi, somos a turma da floresta. Se tiver um problema, puxa a alavanca, a fumaça sinaliza e chegaremos num piscar de óleo.